Hoje neste altar, diante dos homens, diante de Deus Pra declarar nosso amor, nossa mais linda surpresa chegou Desenhado pelas mãos de Deus, nosso milagre aconteceu Você chegou e o nosso mundo mudou, Deus abençoou Mamãe, sei das suas lutas, o que passou até aqui Nosso anjinho lá do céu vai sempre olhar por nós Sinto aqui o seu cuidado, minha vovó aqui pertinho Sinto o seu carinho Não vejo a hora de pescar com meu papai No vascaíno será garotinha, ô garotinho Meu vovô, minha vovó, minha mamãe, os meus titios atleticanos Calma aí que eu tô chegando Como o papai sonhou Mirela, o Davi Já sinto tanto amor aqui Eu sou o Davi O amado O sonho da mamãe O papai O amado de Deus Nosso milagre O amado de Deus O amado de Deus O amado de Deus